TV Onda Sul, você e sua cidade estão aqui. Jornal TV Repórter, oferecimento Supermercados Lima, aqui sim é mais barato. Olá, boa noite, tudo bem? Como vai? Começa agora mais um Jornal TV Repórter e esses são os destaques dessa edição. Veículo colide composte e condutor foge do local. Brasil ultrapassa meio milhão de casos prováveis de dengue. Banda Azorra encerra o Carnaval de Carmo do Rio Claro com chave de ouro. No Memórias TV Onda Sul de hoje, baile pré-carnaval no Jeque. Tudo isso a partir de agora no Jornal TV Repórter. A Polícia Militar de Carmo foi acionada através do 190 para atender a uma ocorrência de colisão entre um veículo palio e quente com placas de Alpinópolis e um poste da Semig. O acidente ocorreu na rua São Vicente, próximo ao lar do idoso. O impacto danificou a base do poste, o que exigiu a intervenção da empresa de energia elétrica para reparos. O veículo foi abandonado pelo condutor e posteriormente removido para um pátio credenciado. A perícia foi acionada e solicitou imagens do ocorrido para auxiliar nas investigações em andamento. A PM continua apurando os detalhes do acidente para esclarecer as circunstâncias e responsabilidades envolvidas. Tem início, nesta próxima quinta-feira, o pagamento do abono salarial referente ao ano base 2022. O pagamento será feito de forma escalonada de acordo com o mês de nascimento dos trabalhadores que recebem PIS ou número final de inscrição para quem recebe o PASEP. O calendário de pagamento seguirá até o dia 15 de agosto. Os que têm conta corrente ou poupança na Caixa receberão direto em sua conta. Os demais beneficiários receberão os valores por meio da poupança social digital, aberta automaticamente pela Caixa, conforme o calendário de pagamento. A movimentação da poupança social digital é realizada pelo aplicativo Caixa Tem, que permite pagar contas, fazer transferências, pagar na maquininha e realizar compras com o cartão de débito virtual. Um acidente entre um Honda City e um caminhão aconteceu na rodovia MG 050, na cidade de Capitólio. O acidente foi registrado no KM285 da rodovia. O motorista do Honda City, de 32 anos, relatou que fazia conversão no trevo de acesso ao DIC, no sentido Capitólio Passos, quando não realizou a parada obrigatória e invadiu a mão do caminhão, colidindo com o veículo. Segundo o motorista, há uma confusa sinalização no local, o que fez confundir. Todas as informações foram confirmadas pelo motorista do caminhão, de 44 anos. O condutor do Honda City teve ferimentos leves e ele foi de táxi para a Santa Casa de Capitólio. Para a retirada do veículo, foi necessário o serviço de guincho da concessionária da Via B, nascentes das Gerais. O teste de alcoolemia foi realizado nos condutores e nada foi constatado. Nossa primeira parada por aqui na volta tem o Memórias TV Onda Sul, hoje, baile pré-carnaval no GEC, um minuto só. Na hora de fazer a sua compra do dia, da semana ou do mês, prefira o Supermercado Santos. Lá você encontra uma variedade de produtos de mercearia, bebidas, açougue e hortifruti. Economia de verdade é no Supermercado Santos. Promoções imperdíveis todas as semanas. Academia Personal Training. Cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Musculação e condicionamento físico com os melhores profissionais para lhe atender. Academia Personal Training. O diferencial em academia. O Amor Senhor Faria, 11 Cascalho. É hora do Memórias TV Onda Sul. Vamos rever juntos como foi o baile pré-carnaval no GEC em 2002. Acompanhe. O Grêmio Esportivo Carmelitano promoveu no último final de semana baile pré-carnaval. Já esquentando o pessoal para as festividades desse ano. Numa noite agradável, todos puderam dançar à vontade ao som da conhecida banda do Adão de Alpinópolis. A qual tocou todos os ritmos carnavalescos. Inclusive as marchinhas que na folia brasileira são inesquecíveis. Como aconteceu nos anos passados, o GEC que reúne grande número de associados e visitantes já promove esse evento há um bom tempo. Antecipando o carnaval da cidade, que relembra os bailes e clubes, agradando muitos foliões da cidade, principalmente os mais velhos, que sentem falta das marchinhas do carnaval saudável. Muito bem iniciado o carnaval 2002 de Carmo do Rio Claro com a folia desse dia 2 no GEC. Agora é só aguardar e se divertir a valer no carnaval de rua, sempre consciente e com os pés no chão. Música 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 Essa reportagem que eu fiz foi o ar no dia 5 de fevereiro de 2002. Amanhã tem mais Memórias TV Onda Sul, não perca! Mais uma parada rápida por aqui. Na volta, surto de dengue registra mais de 800 casos em areado. Se você procura economia de verdade, bons preços e atendimento de primeira, o supermercado Irmãos Lima, Rede Smart, é o lugar certo para você fazer suas compras. Lá você encontra uma variedade em produtos de mercearia, açougue, hortifruti, padaria e estacionamento próprio para sua maior comodidade. Todo dia tem promoção. Terça Verde, Quarta do Pão, Quinta Filé, Sexta Maluca e Sábado-feira. Promoção Relâmpago todos os dias. Supermercados Lima. A cidade de Areado está enfrentando um preocupante aumento nos casos de dengue neste ano, conforme revelado pelo último boletim da Secretaria de Estado de Saúde, a SES-MG. O Sul de Minas já contabiliza 7.696 casos prováveis da doença, representando um aumento de 72,1% em relação à semana anterior. A situação mais crítica é a de Areado, que experimentou um notável crescimento nos casos de dengue em comparação com o ano passado. Enquanto registrou 64 casos prováveis em todo o ano de 2023, este ano viu um salto para 745 casos, representando um aumento de 681 casos em relação ao ano anterior. Diante desse cenário, as autoridades de saúde local estão em alerta, destacando a importância da prevenção e do combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Instou-se o poder público a intensificar as ações de controle, como fumacê, vistorias em imóveis e campanhas de conscientização. Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um carro resultou em ferimentos sérios para um motociclista. O acidente ocorreu por volta das 16h40, no cruzamento da Avenida Presidente Arthur Bernardes, com a Juscelino Barbosa, no centro de Alfenas. Testemunhas relataram que a colisão foi violenta, lançando um motociclista ao chão com impacto significativo. Os serviços de emergência foram acionados imediatamente e os bombeiros de Alfenas responderam prontamente ao chamado. Ao chegarem ao local, encontraram um motociclista, um homem cuja identidade não foi divulgada, com graves ferimentos. Entre as lesões relatadas, destacam-se uma fratura de fêmur, dilaceração dos dedos do pé direito, traumatismo cranicefálico e excoriações no rosto. A vítima foi transferida em estado grave pelo serviço de atendimento móvel para receber tratamento especializado em hospital da região. O condutor do carro envolvido evadiu-se do local, deixando o motociclista gravemente ferido, sem prestar assistência. A Polícia Militar foi acionada e tomou as medidas necessárias para investigar o caso e responsabilizar o motorista pela sua atitude irresponsável. O Brasil já registra 353 casos prováveis de dengue desde o início de 2024. Foram contabilizados ainda 75 óbitos pela doença, enquanto 340 mortes estão sendo investigadas. O coeficiente de incidência da dengue no país, neste momento, é de 252,3 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. Os dados constam no painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde. Entre os casos prováveis, 54,9% são de mulheres e 45,1% em homens. A faixa etária, dos 30 aos 39 anos, segue respondendo pelo maior número de casos, seguida pelo grupo de 40 a 49 anos e de 50 a 59 anos. Já no ranking dos estados, Minas Gerais lidera em número absoluto de casos prováveis, 171.769, em seguida, aparece em São Paulo, 83.651, Distrito Federal, 64.403 e Paraná, 55.532. Quando se considera o coeficiente de incidência, o Distrito Federal aparece, em primeiro lugar, 2.286,2 casos por 100 mil habitantes, seguido por Minas Gerais, 833,3, Acre, 582,2 e Paraná, 485,3. Mais um intervalo por aqui na volta. Banda Azorra encerra o Carnaval de Cabo do Rio Claro com chave de ouro. Minuto só. Academia Personal Training, cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Musculação e condicionamento físico, com os melhores profissionais para lhe atender. Academia Personal Training, o diferencial em academia. O Amor Senhor Faria, 11 Cascalho. Se você procura economia de verdade, bons preços e atendimento de primeira, o supermercado Irmãos Lima, Rede Smart, é o lugar certo para você fazer suas compras. Lá você encontra uma variedade em produtos de mercearia, açougue, hortifruti, padaria e estacionamento próprio para sua maior comodidade. Todo dia tem promoção. Terça Verde, Quarta do Pão, Quinta Filé, Sexta Maluca e Sábado-feira. Promoção Relâmpago todos os dias. Supermercados Lima. O repórter Paulo Otávio foi acompanhar o encerramento do Carnaval em Carmo do Rio Claro com a apresentação da banda já conhecida do município Azorra. Acompanhe. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Olha, hoje é terça-feira de Carnaval e eu tô aqui no coração, na praça, aqui em Carmo do Rio Claro pra entrevistar um pouco o pessoal, pra saber como foi esses dias de folia. Não é porque é terça-feira que a gente vai viver só de ressaca, não, meus queridos. É porque hoje em Carmo do Rio Claro tem show da Zorra, tem Seven Samba, tem muita atração bacana ainda pra você que é de Carmo do Rio Claro e pra quem veio de fora também. Ai, olha, vou falar uma coisa pra vocês. Eu particularmente acho que esse Carnaval foi maravilhoso. Tô morrendo de dor no corpo? Tô morrendo de dor no corpo. Mas tô fingindo bem, né? Tô tentando lutar contra isso. Enquanto o show não começou, o pessoal tá se concentrando aqui na praça, o show tá marcado pra começar por agora, entre as seis e meia, sete horas. A gente começou a entrevistar um pouco o pessoal. Ai, antes que vocês falem, sim, estou sem vestido, estou sem calcinha hoje. Hoje vi com uma rua mais normal, mais tranquila, dentro do aceitável, porque também não tava aguentando, né? Agora vamos dar uma volta comigo pra gente ver como é que o pessoal tá nesse ritmo de Carnaval. Já vi uma toda brilhosa ali, gente, porque eu adoro um brilho, adoro um pretê, e eu gosto de gente que se monta. Então vamos conversar com quem tá montado aqui. Ai, que lida, eu amei o seu arranjo de cabeça. Qual o seu nome, querida? Mila. Mila, oh, Mila, mil e uma noites de amor com você, na praia, no barco, no parão, a paga, que delícia. Tá gostando do Carnaval, Mila? Ai, mano. Olha, geralmente, na sexta-feira, a gente tá todo mundo morto, né? Hoje não, hoje é diferente. Ai, não, curti a zorra, né? Me conta uma coisa, você tomou algum kit de ressaca pra dar conta, ou isso aí só na beleza e no glamour? Todo dia tem que tomar, né? Tem, não tem? Um chantinom, um engobe. Você recomenda também pro pessoal? Muito. Toda hora que eu tô aqui entrevistando o povo, ele não para de me olhar. Vamos lá conversar com ele, então, gente. Olha, eu tô aqui entrevistando o pessoal, tô vendo que você tá me olhando. Eu sei que você quer dar uma entrevista pra mim também, com esses dentes maravilhosos, o seu. Como é que tá o Carnaval? Carnaval, só tenho a agradecer ao nosso amigo prefeito. Hoje de tarde, cai aquele calor, Péu. Falei pra ele, prefeito, o que vai fazer com esse calor? Fica tranquilo, que eu mando a chuva. Obrigado, meu prefeito. Passado até a chuva, ele mandou? Passou a chuva. Ai, chocada. Chocada. Pelo, tem uma coisa de errado hoje. Ai, você tá achando estranho, tá sem fantasia hoje, né? Tá vendo, gente? Eu falei que o pessoal ia achar estranho. Hoje, o que foi? Ter recebido de Carnaval, tô um pouco cansado também, né, amigo? Eu botei tanto vestido esses dias, tanta calcinha, que eu tô tão cansada. Você não faz ideia. Péu, o destaque do Carnaval, eu ia te dar o estandarte de ouro hoje. Igual a Globo deu pra Portela, não foi a Portela. Eu ia te entregar, mas infelizmente você não ganhou. Ai, sério? Mas sabe o que eu acho mais legal, assim? A minha fantasia é você hoje, então. O que você acha? A Lívia não vai gostar madinha disso. Cadê a Lívia? Ela tem medo do BL, do banho de luz. Tá desligado o BL. Uma outra coisa também, ela tem que ter medo dele, sabe por quê? Porque ele tá tão cheiroso, nós mesmos avançar nele hoje, gente. Péu, esse aqui é meu perfume, é o avanço. Eu uso o avanço desde criança. Nossa, tá bem cheiroso esse avanço seu. Tô vendo aqui de longe, só que tem uma mulher maravilhosa ali. Eu não sei se ela tá de sereia, se ela tá de ebajaca que ela tá, mas afilma noela, Sérgio. Vou pegar ela de surpresa. Oi, gente, tudo bem? Bom carnaval! Olha, gente, toda trabalhada na escama. Como ela tá linda! Tudo bem, meu amor? Ei, tudo jóia, Péu. Como é que tá o carnaval? Péu, é o segundo dia que eu tô vindo. É o primeiro dia que eu tô vindo nesse horário. Mas tô adorando, tô gostando de coisa. E esse look maravilhoso? Obrigada, gostei muito. Agora eu posso só fazer uma crítica. Eu achei que faltou lixo na cidade. Não tem onde a gente jogar a latinha, não tem onde colocar nada. Você pode ver que tá tudo no chão, tudo sujo. Então, assim, fica a dica pra próxima vez ter uns lixos legais, né? Coloridos, né? Arrasou! Pra quem acha que a naval é só pular, beber e fazer graça cinco dias? Ou não tem mais consciência? A cidade é a segunda, é a extensão da casa, não é? Então, vamos continuar com a cidade limpa, com a cidade bonita, não é? Vem que o progresso tá chegando. Progresso é lixo também, né? Vamos reciclar, colocar os lixos de recicláveis e tudo. Vem comigo, Sérgio! Vem comigo, Sérgio! Ih, achei um homem bonito aqui, quero atravessar ele. Oi, gente, tudo bem? Qual o seu nome? Guilherme. Tudo bem, Guilherme, você tá de hoje? Sou de BH, morei muito tempo aqui, mas eu sou de Belo Horizonte. Prazer, tudo bem? Qual o seu nome? Sou, Duca. Tudo bem, meu amor, você também é de BH, é do Carmo, é de hoje? É, do Carmo do Rio Claro. Ele é seu filho? É meu filho. Ela, você é esposa dele? Isso. Qual o seu nome? Isabela. Que casal maravilhoso, Isabela. Muito obrigada. Ora, vocês que tomam BH agora, sair de lá pra vir pra Carmo do Rio Claro é bem diferente o nível do Carnaval, né? O que vocês estão achando? Estamos gostando muito. A gente gostaria que começasse mais cedo, igual tá sendo 6 horas, foi o do jeito moleque e tal, mas assim, tá sensacional. Oi, meninos, tudo bem? Olha, que esse que é ser até tão na mão, pai, é um homem bonito. Qual o seu nome? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Qual o nome de vocês? Seu nome? Meu nome é Maurício. Maurício, prazer. Seu nome? Enilton. Enilton. E o seu? Walter. Dá uma opiniãozinha aqui, vocês estão trabalhando há muitos dias já, imagino que tá todo mundo muito cansado. Mas fala uma coisa, como é que foi a segurança no Carnaval? Teve muita briga, não teve? O pessoal tá respeitando mais e melhor os outros, principalmente as mulheres. O que vocês falam pra mim? Olha, a gente tá fazendo o possível, eu sou o coordenador da segurança aqui, a gente tá fazendo o possível pra poder manter a segurança em dia. A gente tá fazendo o máximo da gente, a gente tá esgotado, a gente tá correndo atrás, buscando, hoje eu quero uma operação pente fino, buscando tudo. Hoje a gente tá... Preparado. Preparado. Não é porque é terça-feira que é bagunça não, né? Obrigada, gente, um bom trabalho pra vocês. Aí, gente. Vendeu muito churrasquinho? Vendeu muito? Graças a Deus, teve ótimo. Qual churrasquinho o pessoal mais pediu? Ah, todos, todos. O que tinha saiu? Frango, porco, que tal, todos. Ah, arrasou, e hoje tem mais? E hoje tem mais? Se Deus quiser. Ó, tá cheiroso, vinho. Quer comer um, vambora. Daqui a pouco eu como, vou desligar e vou comer, gente. Ai, 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 tô solteira em Salvador, cadê o meu amor? Ai, 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 tô solteira em Salvador. Foram cinco dias de folia maravilhosa que a Prefeitura de Quebo do Rio Claro disponibilizou para a população. Ah, quero dizer também que além do pessoal de Quebo, muitos turistas estiveram por aqui. Pessoal de Alpinópolis, Conceição da Aparecida, Passos Alpenas, Pessoal de São Paulo, Belo Horizonte, Quebo do Rio Claro chegando a novas camadas e revivendo, ano após ano, o sucesso que sempre foi o nome de Carnaval de Quebo do Rio Claro. Um beijinho e a gente se vê em um próximo evento. ... ... Vamos comigo, vamos lá! Eu vou deixar a McLいた, Whether star a Petita, Vai comer só Pensaлять, Beijar a argil norma Vens essente para ti, Sempre sofrer o jogador Caminho do bar, Ah, 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 ah Sei o rei de sal da polo Ay, 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 ay Eu vou ter sal da polo Ficamos por aqui Mais informações, acesse portalondasul.com.br E acompanhe mais reportagens Grande abraço, obrigado pela atenção mais uma vez Até nosso próximo encontro Jornal TV Repórter Oferecimento Supermercados Lima Aqui sim é mais barato TV Onda Sul Você e sua cidade estão aqui